50 alunos foram selecionados no programa de intercâmbio internacional Gira Mundo, Canadá. O evento que recebeu os estudantes para o embarque foi realizado no auditório do aeroporto Castro Pinto, em Bahia. Essa é a segunda versão do programa. Essa é uma experiência muito importante. É uma experiência muito edificante para o ensino de inglês, para a aprendizagem de inglês, para a formação de profissionais do futuro da Paraíba, que são aqueles que vão trabalhar na cadeia do turismo, no centro de convenções, no arranjo de gastronomia de João Pessoa, no arranjo de informática, no arranjo das energias renováveis, que está chegando com muita força na Paraíba. E trabalha muito com a interação com outros países, como a Alemanha, como a Finlândia. Então, é esse movimento de modernidade, dessa nova Paraíba, desse novo Nordeste, que precisa se solidificar e continuar, que a gente está vendo aqui acontecer. Entre os 50 selecionados estão estudantes das regiões de Cajazeiras e Souza. Nós estamos ao lado dos alunos da cidade de Sorriso, cidade de Souza, que estarão participando desse intercâmbio no Canadá. Beatriz, qual é a expectativa? Você sair da cidade de Souza e ir para outro país em busca da educação? É uma expectativa muito grande, porque é uma nova maneira de vida, é uma nova cultura, é uma coisa totalmente do que eu vivi toda a minha vida, né? Como é que você avalia essa oportunidade? Eu avalio como uma oportunidade única, porque não é sempre que vai vir um intercâmbio, bate na sua porta. Eu costumo dizer que a gente no Brasil é meio limitado, porque a gente acha que só porque a gente é uma mistura de raça, a gente não precisa conhecer outras culturas. Mas eu acho que a gente deveria conhecer todas as culturas, porque são sempre totalmente diferentes. Depois de conversar com a Beatriz, a gente vai conversar com o Moisés. Moisés, gira o mundo do governo da Paraíba, possibilitando que alunos da rede pública possam fazer esse intercâmbio. Qual a sua expectativa? Sim, eu tenho uma expectativa muito boa sobre o projeto, porque eu sou de família pobre e eu nunca teria condições de ir para um intercâmbio. E a partir desse projeto do governo, eu tive a oportunidade de ir para outro país e conhecer uma nova cultura através desse projeto. Para você, como é sair de Souza e a partir de amanhã você já está em outro país? É muito bom ter uma experiência em outro país, além do currículo e além do futuro, para o meu futuro profissional e também para a educação. Na regional de Cajazeiras, dois alunos foram aprovados no programa Gira Mundo, a Vitória e o Irlano. A Vitória é da cidade de Santa Helena e o Irlano da cidade de Cajazeiras. Qual é a expectativa? Participarem desse intercâmbio. Eu espero aproveitar o máximo da viagem, toda a experiência que eu vou ter, tudo que eu vou aprender, tudo que eu vou comer de novo, tudo que eu vou ver, tudo de novo, é muito bom. Irlano, e aí? Coração apertado, está se aproximando o momento da viagem, como é que fica o coração? Cajazeiras e a partir daqui a pouco o Canadá. Eu quero aprender a cultura, quero conhecer o máximo possível, aprender o inglês e é isso. Os estudantes classificados e aprovados para o intercâmbio receberão uma bolsa em instalação e cinco bolsas manutenção no valor de 700 reais. A primeira entregue antes do embarque ao país de destino para cobrir despesas iniciais e as demais no decorrer do programa. Eles também vão receber seguro de saúde durante o período em que estiverem residindo no país de destino. A acomodação será em casa de família, residente na localidade definida para o intercambista. Na Paraíba a coisa mudou, a coisa virou porque nós começamos a abrir os espaços possíveis para aqueles que porventura estejam dentro da rede pública de ensino e ao mesmo tempo possam vislumbrar situações pessoais diferenciadas para o futuro de suas vidas. Mas a gente não quer apenas a situação pessoal. Nós queremos que essa meninada toda aí, ao voltar, ao ter conhecimento com outros sistemas educacionais, eles possam retornar e possam contaminar, no melhor dos sentidos, a nossa rede pública de ensino para que ela possa, evidentemente, querer mais, reivindicar mais, mas também saiba reivindicar.